Olá pessoal, tudo bem com você? Bom, o nosso vídeo de hoje é com a mamãe e a Peppa Pig. É o dia de fantasias. Nós vamos fazer com as massinhas Play Doh duas fantasias. A mamãe Pig como Malévola e a Peppa como Cinderela. Confira o vídeo e veja o passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Que fofa que ela ficou, não é mesmo? Olá minha querida Branca de Neve Aceito uma maçã? Eu adoro uma maçã Aceito sim, madrasta Você comeu uma maçã envenenada Branca de Neve? Oh não, não Olá galerinha do Bem Toy Kids O nosso vídeo de hoje é com as maçinhas Play-Doh A Peppa Pig e a Mamãe Pig Como tema, a Branca de Neve Olha só que linda que a Peppa ficou Como Branca de Neve E a Mamãe Pig como a Rainha Malvada Olha só que legal que a Mamãe Pig ficou É muito bacana pessoal, essa fantasia Confira o vídeo e veja o passo a passo Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.